Ok, não aguento, vou ter que te perguntar, Luís. Já está? Já. Menina, não é? Uma menina. Parabéns. Muito obrigado. Então, boa sorte. Podem começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Oh, ídolos, o que é que aconteceu? Vocês não dormiram, estão cansados, não tomaram um pequeno almoço, não almoçaram. O que é que... É o canção. Foi os nervos, claramente. Ficou um dos buracos dos outros e ficou um buraco enorme. Falta de atitude no palco a esta altura do campeonato. Foi mesmo péssimo. É claramente morrer na praia, isso. É claramente morrer na praia. Dá aí um beliscãozinho à tua colega, vê se ela está acordada ou não. Dá lá um beliscãozinho, mas não me aguas, não me aguas. Sentiu? Sim? Fala para o microfone. Eu agora dê um beliscão aí ao Edgar, parece que recebeu uma carta das finanças, mas dê-mei um beliscão. Tu cantas com os olhos no chão? Está uma coisa escrita no chão? Não. Hã? Não. Sei que o que nós fizemos ali não foi nada. Oh, Luís, tu tens uma voz incrível. Tem ou não tem? Tinha. Tem ou não tem? Sim. Esquece esta letra, mas isso a mim não me diz nada, porque de facto as pessoas esquecem-se da letra, não é? Mas tu também tens uma voz incrível, oh, Carolina Semedo Bernardo. É assim que te chamam? Pronto. Sim. Para mim é um sim. Vou lhe dar um sim. Está bem? Mas olha, eu também lhe dou um sim. Eu também lhe dou um sim. E está aqui, já tinha passado, não precisava do meu sim. Parabéns. Obrigada. Obrigada. A Carolina tem uma voz mesmo espetacular. Isto foi péssimo. Querias ir para casa, não é, da Carolina? Ali é meio. Certo? Não. Ela disse alguma coisa? Não ouvi. Não. Ah. Eu já estava com um pressentimento que isto ia ser mesmo do pior eu. Olha, eu acho que você foi um péssimo capitão. Escolheu a música para si e depois nem sequer conseguiu usá-la a seu favor. Mas conseguiu prejudicar os outros três. Se prejudiquei alguém, não foi por mal. Está-me a chatear, pá, porque eu gosto imenso da Carolina e acho que ela não soube defender daquilo que você lhe arranjou aqui. A sério, eu tenho tanta pena do que vocês fizeram aí hoje. Eu vou pedir-vos para saírem e já vos chamamos, está bem? Obrigada. Obrigado, obrigado. Nunca me tinha acontecido, nunca me tinha acontecido uma coisa que não me aconteceu ali abaixo. Chegar ali e ficar quase congelado. Eu tenho um problema agora que eu tenho a minha cavaleira. Chegar ali e ficar com... . . Legenda por Sônia Ruberti